Fingers down my side Girl, you're looking mad if I Oh, won't you rub your fingers down my side Olá, divas! Tudo bom com vocês? Nós estamos no sexto dia do VEDA Ai, eu estou super ansiosa, super ansiosa mesmo E hoje eu trago pra vocês Como transformar um batom hidratante em um batom mate É isso mesmo, nós podemos e nós conseguimos Eu, meninas, estou numa vibe só batom mate Desde que eu descobri o que é batom mate eu não quero saber de outra vida porque o batom hidratante e o batom cremoso ele fica muito pouco tempo nos lábios ele sai muito mais rápido do que o mate o mate tem uma durabilidade muito maior pode comer, você pode beber que o batom não sai, já o cremoso hidratante sai e é muito fácil de sair então eu estou numa vibe só batom mate então eu resolvi trazer e transformar um batom hidratante cremoso, um batom cremoso em um batom mate, até porque é pra ter uma durabilidade maior em nossos lábios e pra quem gosta, né então vale super a pena e você só vai precisar de um batom cremoso esse batom que eu vou utilizar é do Boticário, da linha Intense esse aqui é a cor 250 é um rosa bem bebê bem fraquinho mas ele é muito charmosinho vai precisar de um pó translúcido qualquer marca esse aqui que eu vou utilizar é o da quem disse Berenice e apenas um pincel então é isso então se você quer continuar assistindo o vídeo então venha com o meu, meninas é muito fácil eu vou pegar o batom eu vou passar o batom primeiro vou até pegar um espelho não sei se no vídeo dá pra vocês verem que o batom tá bem cremoso, né tá bem molhadinho agora eu vou pegar o pó translúcido vou tirar essa esponjinha eu boto o translúcido assim, ó não sei se tá pra vocês verem e eu vou pegar aqui com o pincel bem pouquinho e vou aplicar nos meus lábios os lábios vão ficando branco mas se você passar um lábio em cima do outro ele vai tirando o excesso vai saindo branco não sei se no vídeo dá pra vocês perceberem que já tá ficando mate e aqui está os lábios com o batom mate lindo, né? dá pra perceber mesmo? espero que dê pra perceber a durabilidade é perfeita como o batom mate mesmo você pode beber você pode comer que não sai demora a sair caso você queira mais forte você pode retocar o batom e o pó translúcido eu acho que fica lindo impecável maravilhoso eu super recomendo eu gostei muito então e como eu tenho batom hidratante e batom cremoso as vezes eu uso o pó translúcido porque eu só tô usando o batom mate não adianta eu só uso o batom mate quando eu quero usar um desses já que alguns que eu tenho tem uma como bonita eu só coloco o pó translúcido em cima e vira batom mate que eu acho impecável maravilhoso eu não sei se na imagem dá pra ver mas eu espero que dê pra ver então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo porque vai me ajudar bastante compartilha o vídeo com as suas amigas não esqueça também de me seguir nas redes sociais então é isso um grande beijo e até amanhã tchau tchau